5 e 5 da tarde aqui no Alizão, Goita Gazi, Angra dos Reis galera Com a força do rádio no canal esportivo da Continental Olha o Goita chegando para o Conado, pode marcar atenção, pênalti Foi acossado por trás, vai catar o amarelo para o zagueiro Pênalti para o Goita, achou um pênalti aqui o Goita Nardo ia marcar, foi acossado por trás, o juizão não teve dúvida Marcou penalidade máxima contra o time do Angra, Salmo Maciel, eu quero ouvi-lo Uma jogada rápida, uma reposição rápida do Anísio, a bola foi direto para o campo de ataque O Nardo pegou, avançou, entrou na grande área, foi derrubado pelo camisa 4, Ronaldo Amarelo para ele, pênalti, pode pintar o primeiro do Goita, Arnaldo Quem sabe o primeiro gol do Goita é Clodoaldo, o Cruel Vai para a bola, Clodoaldo, atenção galera Tem gente agradecendo aos céus aqui, como o Jefinho no caso, né Agradecer, mas tem que agradecer mesmo, afinal de contas Vai fechar já já o primeiro tempo, temos 40 agora E pode sair o Goita nesse primeiro tempo com 1x0 Que é um achado do tamanho desse estádio, viu galera Pode crer que sim, Jame Siqueiro vai destrichar tudinho daqui a pouquinho Atenção galera, atenção Brasil Aqui, estádio Aridio, Oliveira e Souza, 40 minutos, etapa inicial de jogo Goita, casa e Angra dos Reis O Goita é um pênalti, Clodoaldo para a bola Autoriza o Ato Gandara, vai para a bola Clodoaldo, atenção, pé esquerdo nela, disparou no cantinho, gol Gool 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 Clodoaldo, matador O Cruel, aos 41, 41 minutos do tempo Inicial de jogo Clodoaldo, de pé esquerdo Coloca no fundo do gol, na cobrança de penalidade máxima Clodoaldo faz a vibração da galera e abre o placar 1 para a equipe do Goita Angra, 2x0 Tentava o Thiago Carioca, mas ficou na linha de fundo do Horaíba Chegada, tentativa e passada, é pênalti Pênalti, marca o hábito O Goita, casa e reclama de montão na Rua do Gás Reclama todo o Goita Caris Houve a avançada, o homem da equipe do Angra continua caído Veio o bote, o cara caiu e aí o Ato marcou pênalti Primeiro Jaime Siqueira Na realidade, Arnaldo Tudo que o Goita Caris não deveria fazer Era recuar E recuou Segundo Esse detalhe Pra mim Não foi pênalti Ele tirou a bola Entendeu? E o jogador Caiu, é natural Mas ele visou a bola E tirou a bola Pra mim O pênalti foi marcado de forma ilegal Mas o Goita Caris propiciou Essa subida do Angra Então o Goita Caris recuou No momento que o Goita Caris tinha que crescer no jogo Partir pro lançamento Como fez aqui uma única vez O Goita Caris recuou E aí Acabou nisso aí Atenção Vai autorizar Diego Henrique Gandara Pênalti contra o Goita Vai de canhota E a galera vai Pupando aqui Pra fazer aqui uma Uma uruca O negócio aqui Pra o cara perder o pênalti Atenção Autorizou o Gandara Vai pra bola Marquinhos Atenção Pé canhoto Esparou no gatinho Gol Gol Do Angra Marquinhos Da camisa 9 Aos 11 11 minutos Etapa Final de jogo Marquinhos Da camisa 9 Empata a partida Agora no placar Aqui no Aridio de Veres Souza O Angra dos Reis Tem um gol de pênalti de Marquinhos Saulo Maciel Pênalti contestado Contra a equipe do Goita O Marquinhos fez o gol Mandou a bola no meio O Arísio pulou pro canto direito Ele bateu a bola centralizada Empatou a partida Um a um no Arisio Passados 20 minutos 20 minutos Etapa Etapa Exatamente final de jogo Aqui no estádio Aridio de Veres Souza O placar mostrando Um Angra dos Reis Olha o cruzamento assumindo a cabeçada É gol 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 Eita O cruza no escanteio A subida do Tales de cabeça Mandando no canto baixo esquerdo do goleiro O Vander Passados 20 20 minutos Etapa Etapa Final de jogo De novo O Goitacá está na frente Tales da camisa 3 Faz a vibração da galera e coloca no placar 2 3 1 Saulo Maciel falando no microfone da Continental Saulo O escanteio não esfriou não Não esfriou não Arnaldo Depois do cruzamento do Clodoaldo O Tales de cabeça jogou a bola no fundo do gol do Vander Segundo gol do Goita na partida Vai que dá Goita 2 a 1